oi pessoal bom dia todo mundo bem na paz pessoal hoje nós estamos aqui em mais uma uma como é que se diz uma missão da dona fran né ele pôr na culpa em mim é não gente é porque ela gosta de mexer nesse jardim dela e aí eu não posso contrariá-la né então eu vou e hoje nós vamos tá arrumando esse estoque aqui eu vou fazer uns desenhos aqui nele eu tava dando uma ideia para ela aqui que estou porque ele é muito grande e dá para por dois vasos nele então eu vou cortar aqui e vou deixar um lado mais baixo outro mais alto para ela pôr um vaso menor e um vaso maior será que vai ficar bom será que vai ficar bom pessoal ver aí deixa nos comentários vamos ver se dá certo tá e quando a gente terminar de arrumar todos os tocos aqui todo aí eu vou roçar a grama gente porque a grama é junto com essa graminha bonitinha que vocês estão vendo aí tem muito mato viu gente muito mato mesmo e a gente tem que tá eliminando esses matos vou levar vocês aqui para vocês verem ó esse mato aqui ó tá vendo isso aqui não é grama não gente ó isso aqui é praga isso aqui você tem que arrancar tudinho pior que ela deixei dentro do podô amor isso você tem que arrancar porque o bicho tem a raiz dura mas você tem que eliminar ele que dá grama porque ele vai indo ele vai se alastrando ele vai matando a grama então esse jardim gente dá muito trabalho aqui não é brincadeira não o povo acha lindo né é muito bonito tudo tal mas o trem é complicado de mexer tá então eu vou tá roçando e você tem que manter a grama sempre baixa porque você mantendo a grama sempre baixa o que que vai acontecer o mato ele não vai sair não vai passar da grama porque a grama ela tem mais força do que o mato então ele sai primeiro tá vendo aqui ó esse aqui esse aqui é um mato gente tem um capim que ele vai vai tomando de conta tá vendo do jardim ó se você não eliminar e aqui a gente não bate veneno eu não quero bater veneno na grama não então não bater de jeito nenhum porque tem muita planta então a gente tem que eliminar mesmo na mão é o mato na máquina na roçadeira e e é isso nós vamos tá mostrando aqui tudo para vocês vocês vão acompanhar tudo de pertinho tá e olha só que dia lindo gente quando eu olho para esse sol assim eu dá vontade de ir para dentro de casa viu mas tem que trabalhar porque se não trabalhar o bicho pega pior que dentro de casa tá um calor né mas pelo menos tá na sombra mas esse sol faz bem né gente esse aqui é vitamina d é fixou aqui na pele acabou então nós vamos lá agora vamos começar nosso trabalho e a gente vai tá mostrando tudo para vocês vocês e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E eu vou estar finalizando esse vídeo aqui, né, gente? Pertinho do brinquedo. Estão vendo? Finalizando aqui o vídeo. Vem cá, brinquedo. Vem. Vem cá, negão. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Curtam aí, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Que Deus lhes dê um final de semana abençoado na paz de Cristo, tá? Fiquem todos na paz. Vou lá pegar sua ração, brinquedo.